Bom dia pra vocês, são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. A chuva desta terça-feira durou mais de 8 horas, casas alagaram e garapés transbordaram. No Nova Vitória, Zona Leste, 4 pessoas da mesma família morreram soterradas. Com o deslizamento do barranco, as casas foram destruídas e tudo foi perdido. Uma mulher foi resgatada com vida dos escombros depois de ter a casa destruída. Já na residência ao lado, não houve tempo. Uma mulher e as três filhas morreram no desabamento de um barranco. Uma outra pessoa, que também estava no local, foi resgatada. O corpo de bombeiros levou a manhã inteira para retirar os corpos. Temos bastante apoio da população, é difícil você segurar, todo mundo quer ajudar. Então, toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Um dos vizinhos disse que tudo aconteceu muito rápido e diz que essa não foi a primeira vez que teve deslizamento no local. Minha casa aterrou duas vezes aí. Então, toda vez é isso, toda vez esses problemas. Os governantes vêm, só dizem, fazem aquelas promessas, vão embora e não dão assistência para a gente. A Defesa Civil foi até a comunidade para avaliar a situação na área. A princípio desabaram três, só que a gente vai ter que tirar outras casas aqui da proximidade, porque ainda tem risco a área, ainda tem risco de deslizamento. Ninguém da família quis gravar entrevista. No centro da capital não foi diferente. As calçadas ficaram cheias de água e as pessoas tiveram dificuldades para andar. A gente não consegue andar porque a cidade está toda alagada, não tem condições. É porque alaga tudo. Com certeza, alaga muito. A nossa região passa mesmo por um período chuvoso. A média da chuva era para ser entre 179 e 259 milímetros. O que as previsões indicam é que os meses de janeiro e fevereiro ainda podem ficar com chuvas acima do normal para essa região da Amazônia. A situação se repetiu no Zumbi. Um menino de oito anos que foi dado como morto pela equipe de resgate após um soterramento e está vivo. Ele foi levado ao Hospital Infantil João Lúcio, na Zona Leste, está em estado grave. Já no Armando Mendes, também na Zona Leste, 100 casas alagaram. Os moradores usaram até uma lancha no resgate das crianças. Ruas alagadas. Na comunidade da Charpe, no Armando Mendes, as ruas pareciam igarapé. Tudo, tudo lá dentro de casa. Molhou foi tudo. Geladeira, cama, tudo. Há 10 anos já perdi minha casa aqui. Perdi casa, perdi eletrodomésticos. Os prejuízos são grandes para a gente. Mais de 100 casas foram inundadas. Os moradores perderam quase tudo. Aqui é a comunidade da Charpe, na Zona Leste de Manaus. Uma das áreas mais prejudicadas no período de chuvas. Essa aqui é a rua CCE, que ficou completamente alagada. Os moradores estão ilhados dentro de casa. Neste momento, ali um pai, ele carrega a filha para tentar sair aqui da alagação. Os moradores usaram uma lancha para tirar crianças e objetos de dentro das casas. Meus colegas aí se mobilizaram com a canoa para tirar o pessoal que estava lá atrás, isolado. E usemos um bote da comunidade, do outro rapaz dali, para fazer a ação. Muita gente ficou ilhada dentro das casas durante toda a manhã. Perigo para idosos e até crianças. Tava com papo de água dentro. Perdeu tudo. Mas a metade, colchão não vale mais nada. Só a rede, tudo é alta, escapou. Mas o colchão, mudou tudo. Nossa equipe veio até uma das casas alagadas. Olha, a água está dando na canela. Aqui era para ser uma rua normal, como todas as outras aqui da comunidade da Charpe. Olha só, como é a situação aqui dentro. Aqui é a sala desta residência. Eles improvisaram aqui cadeiras para levantar alguns objetos. Outros ficaram completamente molhados. Dona Maria, a senhora estava aqui no momento que iniciou a chuva. A gente estava aqui no começo, já botei um talbo ali para empatar, para a água não entrar, mas aí saiu alagando tudo. Ali atrás, onde eu moro, está tudo alagado, está tudo revirado, tudo é friso, é geladeira, é fogão, é tudo. Roupas, geladeiras, móveis, quase tudo foi perdido. E o pior, a maioria das famílias não sabia para onde ir. Perdi tudo, não tenho mais nada, nada, nada. Mas aqui, não sei nem onde eu vou dormir hoje, porque estou sem condições. Foi tudo profundo, escagalhão, televisão, geladeira, fogão, tudo de bom que eu tinha, acabou. Já no Zumbi dos Palmares, outra área de risco da zona leste de Manaus, a situação foi ainda mais triste. O pequeno Gabriel Ferreira, de 8 anos, dormia em uma das camas deste kitnet, quando o barranco desabou. A mãe dele saiu correndo aqui, a avó dele, aliás, socorro, socorro, mas a gente pensava que não era uma coisa tão grave. Quando chegou aqui, viu as perninhas dele para fora, só as perninhas dele se batendo, né? Os moradores se uniram e ainda conseguiram resgatar Gabriel, que foi levado ao hospital infantil João Lúcio. O menino estava em casa com um casal de irmãos pequenos, que não foram atingidos no desabamento. Essa é a segunda vez que cai, chamei a defesa civil, aí eles vieram, chamei o bombeiro, vieram e disseram que não, tiraram os corredores e falaram que não tinha mais corredores para cair, né? Tá, chamei outra vez, vieram de novo, fizeram um cadastro comigo, aí falaram que não ia cair, né? Pois agora eu chamei bombeiro, chamei defesa civil, chamei SAMU, né? Que a criança estava embaixo. Se não fosse os vizinhos... Até o início da tarde, o corpo de bombeiros não tinha ido até a comunidade. E na tarde de ontem, moradores da comunidade da Sharpe fizeram uma manifestação. Eles protestaram contra as péssimas condições da área. Pneus, madeiras, colchões, móveis velhos foram queimados em forma de protesto por moradores da comunidade da Sharpe. Cerca de 100 pessoas participaram da manifestação. Eles fecharam a Avenida Altaz Mirim, aqui no Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus, reivindicando a situação de alagações que eles vêm enfrentando constantemente. Essa senhora disse que toda vez quando chove, a casa dela alaga. Toda vez que chove, eu passo por essa situação. Minha casa continua lá, perdi tudo. Este comerciante teve um prejuízo de 5 mil reais. Segundo ele, toda a mercadoria foi embora com a água. Se não fosse a população se unir para atirar as pessoas que estavam lá atrás, nós usamos bote, emprestemos bote para atirar pessoas lá de trás que estavam. Cadê o corpo de bombeiro? Cadê as autoridades que estavam aí para olhar por nós? O que eles querem é solução. Teve prejuízo. Na minha casa eu perdi dois guarda-roupas, uma cômoda e um colchão de solteiro. Isso é prejuízo. Foi uma manifestação pacífica. A equipe do Manaus Trans controlou o trânsito na área. Corpo de bombeiros, agentes da polícia militar também estiveram presentes no local. E o corpo de um homem foi encontrado embaixo do porto da Polícia Federal, no centro de Manaus, na manhã desta quarta-feira. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O corpo foi encontrado por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira por um morador de rua que catava latinhas embaixo de uma área de difícil acesso no porto da Polícia Federal, aqui no centro da capital. O homem acionou a corporação do corpo de bombeiros aqui do Pelotão Fluvial. Peguei minha equipe, que está saindo de serviço, e fomos até lá, averiguar a situação. E realmente nos deparamos com o corpo lá e, em seguida, acionamos o nosso sistema, no CIOPES, para que acionasse o ML, a perícia, para verificar a situação no local. Segundo a polícia, o homem aparenta ter, em média, 35 anos de idade. Ele não foi identificado, mas estava com a cabeça ensanguentada. Chegamos lá no local, ele estava com a parte direita do corpo queimada, não muito queimada, não carbonizada, só um pouco dilacerada devido à queimadura. E o rosto totalmente ensanguentado, ficando assim difícil até a identificação dele. Porém, a Polícia Civil informou que ainda não é possível saber se o homem foi assassinado ou morreu vítima de algum acidente aqui embaixo do porto. Não, ele tinha um sangramento que aparentemente saía do ouvido, então muitas causas de morte podem sangrar o ouvido, então não tem como a gente determinar por enquanto. Só a partir do laudo? É, só o IML para poder dizer qual foi o motivo da morte. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal e o caso deve ser acompanhado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. E agora vamos falar de esporte. O time juniores do Fast Club viaja no primeiro dia do ano para participar do torneio mais importante da categoria, a Copa São Paulo. Um treino como se fosse o grande dia. Eles vão estrear em um campeonato importante fora do estado. Já treinam a todo vapor. Há quatro dias de embarcar a capital paulista, o tricolor de aço definiu o elenco que vai representar o Amazonas na competição. A equipe de juniores do Fast Club já embarca no dia 1º de janeiro para a capital paulista para participar da Copa São Paulo de futebol. Uma nova oportunidade para os craques serem vistos por times mais tradicionais do país. Nós estamos trabalhando muito para a gente fazer um bola, Copa São Paulo. Quem sabe a gente quebra esse tabu, a gente passa de fase para mudar a história aqui do Fast. O volante Vinícius, ele tem 18 anos, joga no Penaral de Itacoatiara. Para ele, a oportunidade vai ser grande. A oportunidade está representando a minha cidade lá. E também tem quatro outros atletas da minha cidade lá. E é uma oportunidade única de sair daqui e representar lá o meu time. O técnico Darlan Bordes está confiante. Acredita que o time vai fazer um bom trabalho, mesmo com a passagem de volta marcada na primeira fase do campeonato. Comprou a ida e a volta, é baseando-se um dia após o término da primeira fase, mas isso não é problema. A maioria dos clubes fazem isso. É uma forma de se programar. Caso a gente passe de fase, nós vamos remarcar a passagem tranquilamente. O rolo compressor segue então para o torneio com 21 jogadores e sete membros da comissão técnica. Em Manaus, são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho